Música O ano letivo do IME começou bem agitado, como sempre. Os alunos do quinto ano receberam a platina e passaram ao posto de primeiro-tenente. Uma alegria para eles e para toda a família. Música Os candidatos que passaram no vestibular do IME começaram a chegar ao instituto. Eles vieram fazer o teste de aptidão física. Além de corrida, alguns exercícios físicos. Depois passaram por exame médico, odontológico, receberam fardamento e começaram a se acostumar com a rotina do IME. Música Depois de todo o processo de adaptação, chegou a hora da primeira formatura dos novos alunos. Eles participaram da cerimônia de troca de estandarte. Gabriel Gonçalves, recebo o estandarte do Instituto Militar de Engenharia! E foram recebidos pelo comandante do instituto, general de brigada Armando, que dirigiu a palavra aos novos alunos. Hoje, o Instituto Militar de Engenharia vem com grande satisfação dar as boas-vindas aos seus novos alunos. Em seguida, os parentes entregaram a platina aos recém-integrantes do IME. Um momento de grande emoção. Depois de muitos anos de estudo, finalmente consegui entrar aqui, que era sempre o meu sonho. E acho que isso, acho que o mais impara em si, em mim, no momento, é a alegria e a convicção de que teria um bom futuro. Muito trabalho, muita coisa envolvida aí. Pai emocionado, voo também, militar, super feliz. É um neto exemplar, o mais legal. E o senhor, como militar, deve estar mais orgulhoso ainda. Oh, mais ainda! É um dos dias mais felizes da minha vida. E para a família também. É ótimo, é um sonho realizado. A conquista dela. Por fim, o aluno mais jovem a passar no último vestibular fez a entrada simbólica ao IME. E ele foi seguido pelos outros 96 alunos, que passam a fazer parte do Instituto Militar de Engenharia. O comandante do IME recebeu autoridades para a aula inaugural de 2020. Estiveram presentes o vice-chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia, general de divisão Prado, o chefe do Ensino, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, general de divisão Luiz Henrique, antigos comandantes e convidados civis. Todos vieram prestigiar os alunos e a aula proferida pelo chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia, general de exército Schons. O tema da palestra foi ética e a profissão militar. E o IME em revista, primeira edição do ano de 2020, termina com imagens dos novos integrantes da Casa do Engenheiro Militar. Legenda Adriana Zanotto